Fala que eu vou marcar. Vambora. Vambora. O corpo lá no trem já está sofrendo atapos. Olha lá que macho. Tem play do meu lado. Eu vou lá pegar aqueles suprimentos. Marca a posição. Marca a posição. Aqui onde eu estou? Estou indo. Ultron, seu esquadrão está separado. É melhor se juntarem. Completar contratos garante grana para comprar equipamentos e melhorias. Mano, é uma truta boa. Preciso de ajuda, mano. Tem uma arma boa não. Atenção total. É BR, mano. Vai somar, mano. Vai somar. Como é que é? Tem um play aqui perto. Tem um play aqui perto. Tem um play aqui perto. vai somar. Olha aí, mano. Guardaisation. voANE. Cauca no trabalho. Quemera trabalhando então. Tem um play aqui perto. E no Game Katherine está ali com o Black Tie. O cara tá mal bugado essa parada Outra um de áreas e suprimentos aqui por perto. A gente tem que destruir tudo. As coordenadas estão no mapa Vamos embora, vamos embora. Ele tá falando mas eu não tô ouvindo ele. Vou acabar. Olha a caixa de arma. Bomba armada, assegura o perímetro. Vai para o próximo. Boa, vamos lá para outra lá. Se eu conseguisse pegar essa caixinha de armas agora, não seria má ideia. Ele não vai. Planta uma bomba dos suprimentos e destrói eles. Essa cara fez uma arma estranha pra caralho. Escasinha que chove player. Não atinam em mim! Outra um, bomba armada. Alvo dois pronto para explodir. Protege o perímetro até a explosão. Alvo principal destruído. Agora vai para o próximo. Oi, estação de compra aqui. Eu vou pegar... Eu vou pegar aqui. Vai para mim. Eu vou pegar... Eu vou pegar aqui. O bagulho é bugado, cara, ele não tá falando. Opa, quem caiu aí? Faz isso, velho. Opa, hein, velho? Faleceu o maluco aqui, pô. Falei botar o amigo dele, eu acho. O companheiro foi atribuído a um novo esquadrão. Comparadores inimigos, extraíram uma caixa de armas. Tão estresado aqui. Acho que tá bom isso. Desliguei o fone aqui também. Um companheiro saindo pra outro esquadrão. Tchau. 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 Tem operadores na área precisando de mais companheiros. Aceita o convite, pedão. Aceita o convite, pedão. Aceita o convite, pedão. Aceita o convite, pedão. Tem operadores na área solicitando companheiros. Outra um, atenção, um operador na sua área precisa de suporte médico Sem treta, sem treta eu passo Atenção, tem operadores na área precisando de competição Eu vou lutar, só eu vou lutar É o rato pesando Tem operadores na área precisando de mais companheiros Solicitando membros de equipe adicionais, espera Meu Deus, pezão, aceita o convite, porra, eu tava no time dos caras Solicitando mais operadores pra sua equipe, espera Vai, me levanta agora Cadê tu? Com a gente Eu tô vendo os caras tudo ir embora lá pro time do cara E o PCY Cadê? Cadê? Suprimentos aqui Tá que pariu, eu tô conseguindo resgatar o cara Eu tô conseguindo resgatar o cara Tá p**** Pede a porra da ajuda, viado. Eu vou te levantar, porra. Tu aqui que morreu, morai. Pede ajuda, porra. Inimigo aqui. Caralho, esses caras são fãs. Pede ajuda aí, porra. Mas tira não, Pesão. Mas tira não, Pesão. Pô, irmão, aí, mano. O Pesão não tirou. Vai, aceita o convite, aceita o convite aí. Seita o convite, porra. Onde vai matar o cara, né, Tudio? Vai, depois aí. Agora pede o convite aí. Pega ajuda, pega ajuda. Segura o F, segura o F. Ou, sei lá, no controle. De repente, o cara não sabe, não, Pesão. De repente, o cara não sabe, não, Pesão. Meu Deus. Coitado, coitado, coitado. Coitado, coitado. Tendo que olhar. Mano, eu preciso sair full, velho. Eu vou fazer dinheiro ali, velho. Eu vou. O que que tu quer fazer? Caraca, mas tem um cara que tá aqui, um negócio de dar o olho aí, fazendo barulho ali. Pois é, eu tô fazendo barulho desgramado aqui. O cara tá dentro do... Um avião, sei lá. Ó, só a placa, não tem um colete não. Não tem um colete não. Não tem um colete não. E aí, Rami, quanto bote, velho. Outra um, a atividade tá aumentando aí por perto. Fica de olho. Indo pra minha marcação. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando. Tu caiu ali. Tu caiu ali. Sobe. Pra trás. Só que tá ali. Só que tá ali. Eita, pô. Vou rodar, vou rodar. Outra um. Atenção. O cofre tá atraindo inimigos. Se prepara pra ação. Eles me acertaram. Cuidado. Granada. Não vou aguentar muito. Puxa, não tem boca aqui. Eita, se arrastar pra cá, pezão. Onde eu tô, na minha cabana aqui. Eu tô indo aqui pra outra que vem. Eu tô indo pra outra que vem aqui. Vendo pra ver aqui. Amor, tô chegando. Granado. Jogar minha granada. Caralho. Amor, amor. Não vou aguentar muito. Eu não vou deixar você morrer desse jeito. Boa, mano. Vai, mano. Vamos fazer o córrego aqui. O córrego aqui. Pega. Que nóis. Que nóis. Outra um. O cofre tá aberto. Asegura tudo o que tiver aí. Outra um. Inventando mina. Outra honra. A atividade tá aumentando na sua área. Caramba, o colete não tinha nada. O cofre está atraindo inimigos. Se prepara para a ação. O corpo está aí nesse prédio. O corpo está caído, mas ele não está não. Está parecendo que ele está caído. Jogamos granada. Ok. O que você fala que pegou? Agora vai, então. O cofre está aberto. Segura tudo o que tiver aí. Olha, tem um ataque aéreo sobrando aqui. Peguei. 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 Eu vou ali na estação de compra. Não. Amanhã. Vou estar longe. Estação. 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 Estão. Estação. Estação. Estou. Estação. Eu estou querendo derrubar as minhas balanças Eu preciso de ajuda Vamos lá, o que eu preciso sair no loot? Tem uma foto aqui Quatro minutos, nós estamos lá, becado o gás Suprimentos avistados Eu tenho que ir lá em cima, mano Opa, que foi aí? Outra 1, atenção, os ventos estão aumentando Vai ser um ponto de extração O loot, loot, loot Estou do lado de fora Outra 1, a atividade aumentou na área Atenção total Tô vendo um forte inimigo Bora Bora Só vou naquela moeda ali Mas vamos pro forte Atenção total Tem 2 minutos, vai sair pro outro lado Vai sair pro outro lado Não, 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 não Vou ligar o Vant aqui Encarregado para Ultra 1, Vant ativa nossa área Lerou um pipoco do Jasp Nossa, olha aqui, eu puxo o bot aqui Calma aí, calma aí, estou chegando aí Não, não gasto o trigo do Tico não É que esses merda vão finalizar Já finalizaram Outra 1, a atividade está aumentando aí por perto, fica de olho É que eu abri o rótulo aí, vê se eu bote pra caralho Mais um bocado, você bote O cara só atira, né? Cuidado, tem muito bote aí, pego Vai na cautela, men Vai na cautela, men Vai, vai O cara não te abre a transminação Lá, lá, lá vai 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 valeu cara bem coisa né não tem erro não é escuro eu ainda posso lutar ó vou me relaxar aí só me dá um cliquezinho dá um cliquezinho agora você vai ficar bem valeu e e e os e e e eu usei eu usei essa parada eu usei calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai eu tenho aqui calma ai calma ai calma ai calma ai deixa eu só me encarregar cuidado oxi oxi já levantou mano já me levantei eles me acertaram caralho jogo me da porra da colete 3 é o colete 3 aqui ta de rua não tem não tem o galo esta chegando vambora 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 vixi então nós temos que caipulação vambora 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 mano vambora vambora mano peraí que aqui ta e feio vambora 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 Olha, entra nessa aqui Indo pra lá Se puder vir nem aqui Indo pra minha marcação Tá na sala Indo pra lá Pode seguir reto Indo pra minha marcação Indo pra lá Indo pra minha marcação Indo pra lá Vai indo lá Indo pra minha marcação Chama logo a tração Indo pra lá Indo pra minha marcação Nossa, velho Indo pra lá Vai chover Vai chover Espião aqui Outra 1 Dino Quadro tá chegando pra extração A radiação tá chegando Vai ser apertado Pode ficar tranquilo, mano O gás pode pegar aí Mas vai vir Conseguiu chamar O problema é play Tinha um descendo lá também Não, não Mas esse play Ele ficou com medo De vir quando o gás tá assim Eles vão pra última safe Mas fica ligado Pode ser, né Outra 1 Dino 4 aqui Outra 1 O esquadrão tá espalhado Fiquem me junto Me pega aqui, presidente Nossa, salvou demais Obrigado Obrigado Meu Deus Onde é desse filho da puta? Amor Outra 1 Tiro 4 no aguarde Vem pro ponto de extração No aguarde Tá tentando Pela um do que Dino 4 para encarregado Objetivos e pessoal assegurado A gente tá voltando Jogando granada Alguém tem uma tacareira aí? Hum, deixa eu ver Não, senhor Tem, mano Tem, mano O tacareira Você pegou, não chama? Ai, meu Deus Tomara que ele conte A porra da missão Vai pegar Vai pegar lá Vai pegar Outra 1 Atenção A radiação tá chegando A gente tá indo Pro ponto de extração final É a sua última chance De sair